Tendo sido constatada a falta de quórum para dar início aos trabalhos, a presidência declara que não haverá sessão ordinária e de acordo com o artigo 140 do parágrafo 3º do regimento interno, convoca para as 14h30, sessão extraordinária com a seguinte ordem do dia. Projeto de Lei nº 1831, de 2008. Projeto de Lei nº 1780, de 2016. Projeto de Lei nº 2079, de 2016. Projeto de Lei nº 32, de 2017. Projeto de Lei nº 123, de 2017. Projeto de Lei nº 389, de 2017. Projeto de Lei nº 391, de 2017. Projeto de Lei nº 236, de 2017. Projeto de Lei nº 259, de 2017. Projeto de Lei nº 318, de 2017. Projeto de Lei nº 510, de 2017. Projeto de Lei nº 695, de 2018. Projeto de Lei nº 749, de 2018. Projeto de Lei nº 826, de 2014. Projeto de Lei nº 432, de 2013. Projeto de Lei nº 687, de 2015. Projeto de Lei nº 856, de 2016. Projeto de Lei nº 913, de 2016. Projeto de Lei nº 299, de 2016. Projeto de Lei nº 257, de 2017. Projeto de Lei nº 306, de 2017. Projeto de Lei nº 346, de 2017. Projeto de Lei nº 390, de 2017. Projeto de lei 398 de 2017 Projeto de lei 447 de 2017 Projeto de lei 532 de 2017 Projeto de lei 541 de 2017 Projeto de lei 544 de 2017 Projeto de lei 554 de 2017 Projeto de decreto legislativo 87 de 2018 Projeto de decreto legislativo 93 de 2018 Projeto de decreto legislativo 97 de 2018 Projeto de lei 1349 de 2015 A presidência tem a honra de registrar a presença Do vereador do município de Graça no Ceará O excelentíssimo senhor Francisco Dimas Alves Lima Seja bem-vinda Havendo número legal e invocando a Deus Pela grandeza da pátria e a paz entre os homens Dou por aberta a sessão Convido o nobre vereador Babá Para proceder à leitura da ata da sessão anterior Alô Ata da 40ª sessão ordinária em 29 de maio de 2018 Presidência dos senhores vereadores Jorge Felipe Presidente Tânia Bastos, primeiro vice-presidente Cláudio Castro, segundo secretário E a convite Otônio de Paula As 14 horas com a presença dos senhores vereadores Chiquinho Brazão, Leandro Lira, Reimão, Zico, Tarcísio Mota Tiago Carribeiro, Cláudio Castro, César Maia, Rosa Fernandes Paulo Pinheiro, Paulo Pinheiro, Jair da Mendes Gomes Val Seaza, Rafael Aloísio Freitas e Ítalo Siba Assume a presidência o senhor vereador Cláudio Castro Segundo secretário E ocupa o lugar do secretário senhor vereador Paulo Pinheiro a convite Encerra-se a sessão As 17 horas e 5 minutos Aprovada a ata Passa-se a ordem do dia A presidência Suspenderá os trabalhos para a confecção dos avulsos Está suspensa a sessão Está reaberta a sessão Passa-se a ordem do dia Passa-se a ordem do dia Em tramitação ordinária Em segunda discussão Em votação Em tramitação ordinária Em segunda discussão Em votação Projeto lei nº 826 De autoria do vereador Alexandre Esquerdo Que dispõe sobre a realização Do teste do quadril E da outras providências A matéria encontra-se em votação Senhores vereadores Que aprovam Permaneçam como estão Aprovado Dispensada a redação final Eu queria a votação nominal do projeto Solicitada a votação nominal Pelo vereador doutor Jairinho Votação liberada Votação liberada Obrigado. Com o voto, senhores vereadores, temos procedimento de votação nominal. Obrigado. 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 Encerrada a votação. Obrigado. 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 está aprovado e dispensado. A redação final segue a autógrafa. Em terminação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei 432-2013, de autoria dos vereadores doutor Jorge Manai e doutor Carlos Eduardo, que proíbe o recebimento de medicamento que tenha ultrapassado 20% do seu prazo de validade nas aquisições onerosas de medicamento realizada pela administração pública municipal e da outra providência. Em discussão. Não havendo o que queira discutir, iniciado, discussão e votação. Senhor vereador de que a própria permaneça como estão. Aprovado. Solicitada a votação nominal pelo vereador Fernando William. Votação liberada. Como voto, senhores vereadores. em segundo aumento, senhores vereadores. Votação liberada. 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 Amém. Vou encerrar a votação, hein? Encerrada a votação. Votaram sim, 31, senhores vereadores, não nenhum. Consignando o voto, vereador Felipe Michel, sim, 32. Dispensado, o projeto está aprovado, dispensado, a redação final segue autógrafo. Em terminação ordinária, em segunda discussão, o projeto de lei 1687-2015, de autoria dos vereadores, Rafael Aluísio Freitas e Carlos Caiado, que considera como patrimônio cultural de natureza imaterial do município do Rio de Janeiro, a cerveja artesanal. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Dispensado, a redação final segue autógrafo. Pela ordem. vereador, vereador Fernando William. Bem, senhor presidente, senhores vereadores. Na verdade, nós temos hoje uma pauta com vários projetos específicos de interesse dos senhores vereadores. certamente, nada que tenha um grau de polêmica que justificaria votarmos contra, mas temos, na ordem do dia, como 21º projeto a ser votado, o projeto que interessa verdadeiramente, um debate mais intenso aqui, que é o projeto que destomba o Clube Everest em Auma. Na verdade, o que nós precisamos saber, e peço ao líder do governo, se estiver presente, que responda, se há possibilidade de algum tipo de entendimento, no sentido, por exemplo, que a gente tenha parecer técnico da Caixa Econômica, que é quem financiaria uma eventual obra de implantação de casas populares naquela região, o parecer técnico dos próprios responsáveis pela prefeitura, o custo de uma obra dessa envergadura, em contrapartida, se fosse encontrado um outro terreno com maior grau de estabilidade. Nós não estamos aqui para criar dificuldades, criar problemas, até porque a gente sabe que há famílias interessadas em sair de área de risco, etc. Mas é evidente que eu acho que qualquer vereador que fosse visitar o campo do Everest, que conhecesse aquela realidade, que conhecesse o histórico daquele campo de futebol, enfim, pensaria duas vezes em votar, ainda que isso fosse de interesse do prefeito Marcelo Crivella. Então, eu, sinceramente, gostaria que o líder do governo nos colocasse aqui, qual é a disposição do governo, Jairinho, que você nos colocasse aqui, qual é o interesse efetivo, entre uma votação e outra, etc., de haver negociação, de fazermos aqui uma audiência para ouvirmos técnicos da Caixa, da própria secretaria, porque senão é aquilo, a gente vai votar em primeira, com as dificuldades, eu, por exemplo, estaria disposto a ficar discutindo aqui os 20 projetos, agora os 18 projetos que estão na ordem do dia, e nós não votaríamos isso hoje. Não é essa a minha intenção, a minha intenção é votar os projetos, tem até projeto meu na ordem do dia, que eu gostaria que fosse votado, agora a gente precisa de alguma garantia, com toda a sinceridade, de que nós não vamos atropelar, literalmente, os interesses de uma parcela da nossa população, que legitimamente defende a permanência no campo do Everest, nas condições em que ele se encontra hoje. Então é preciso que a gente tenha, da parte do governo, uma sinalização que seja, no sentido de que haverá entendimentos, busca de entendimentos, para que a gente possa votar com tranquilidade, sem criar dificuldades aqui, ao processo de votação. Então, com a palavra, se possível, o líder do governo, para que nos informe como é que isso seria. Porque, eventualmente, se não houver possibilidade de entendimento, aí eu vou exercer o meu legítimo direito de obstrução, e vou discutir todas as matérias, lamentavelmente, enchendo a paciência de vossas excelências, durante a tarde do dia de hoje. Pela ordem, vereador Zico. Vereador Zico, gente, o que me traz aqui hoje, esse projeto do Everest? Meu nome não é Zico, nem é tu, não é porque eu jogava bola, não. É porque eu gosto muito de futebol, o pessoal sabe que lá na minha região, na Zona Oeste, meu nome até é Zico, e tem uma bolinha no final. Por quê? Já militei no futebol, já trabalhei com futebol, na escolinha, essas coisas todas. Venho da bola, já disputamos vários campeonatos. e eu costumo falar o seguinte, minha mãe, quando eu era criança, eu estava perturbando ela, ela falava assim, vai jogar bola, some daqui, e eu ia jogar bola. Chegava em casa, seis e meia, sete horas, tomava um banho, todo sujo, todo talhado, e comia um pouquinho, dormia, acordava no outro dia. Aí os governos vêm passando, o governo vem acabando com o campo de futebol, fazendo escola, fazendo clínica da família, fazendo um monte de coisa. Agora virou moda Minha Casa Minha Vida. Estrela do Oriente, Minha Casa Minha Vida. Clube de Sargento lá em Santíssimo, Minha Casa Minha Vida. O campo de 7 de Abril é uma praça da prefeitura. O campo do Diana é uma praça da prefeitura. O campo do Quiroá é uma praça da prefeitura. O campo do Kleibe é uma praça da prefeitura. O campo do Vila Kennedy é uma praça da prefeitura. Daqui a pouco, tudo vai virar Minha Casa Minha Vida. Aí o nego fala assim, por que 7 a 1 da Alemanha? Estão acabando com os campos de futebol? Uma coisa que a gente nascia, já chegava jogando bola. Hoje, a gente tem que ficar dentro de casa, as crianças tem que ficar dentro de casa, na internet. A gente não pode ir para a rua, porque não tem mais campo de futebol. Era o nosso lazer. O Brasil é conhecido pelo futebol e não tem mais campo de futebol. Então, se a gente abrir a sessão, daqui a pouco vai acabar todos os campos de futebol. A gente não vai ter mais lazer no final de semana. Domingo, eu estava no Beira Rio, passei no campo do Torre, no intervalo do jogo, as crianças entram para jogar bola porque eles acompanham os pais. Eu acompanhava meu pai, acompanhava meus tios. E daqui a pouco vai acabar tudo. Aí a culpa é nossa mesmo. A culpa é da gente mesmo, não adianta botar a culpa nos outros, não. Então, eu acho que a gente tem que olhar com muito carinho esse projeto, com muito carinho mesmo, porque a gente começa a abrir a sessão, daqui a pouco é moradia ali, moradia ali, vai acabar de lazer. Aí vamos reclamar dos assaltos, vamos reclamar de tudo e como estamos reclamando. Tá, gente? Eu estou abrindo meu coração, porque eu sou da bola, gosto de futebol mesmo, gosto de campo de futebol. E falo uma coisa para vocês, o Brasil foi tri, campeão mundial. Depois de 20 e poucos anos foi tetra. Daqui a pouco, acabando o campo de futebol, nós não vamos ganhar mais nada. Nada, nada, nada. Tá, gente? Um beijo no coração e Deus abençoe vocês todos. Pela ordem, vereador, doutor Jairim. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, é fato que é importantíssimo manter as tradições de um país como o Brasil, que é o país do futebol. É fato que eu, como líder do governo, eu estive com uma comissão que representava, naquele momento, tinha mais de 100 pessoas. Dentre essas pessoas, tinha senhoras, cadeirantes, pessoas com dificuldades de locomoção, que moram exatamente ao lado do Everest. Eu poderia pegar a galeria do lado de lá, encher a galeria com 500 pessoas e com senhoras e com moradores que moram nessa localidade e que, infelizmente, e que, infelizmente, o rio que passa embaixo está desassoreando e está colocando essas pessoas em risco iminente de vida. vereador Zico, eu sei da sua trajetória, sei da sua vida nos campos de futebol, assim como a grande maioria que está aqui. Todo mundo aqui, a grande maioria foi criada dentro do campo de futebol. A tradição do Brasil é ser criada dentro do campo de futebol. mas eu não queria que um parente de vossa excelência estivesse morando ali ao lado do campo de Everest sob risco de vida. E as pessoas estão ali sob risco de vida. E aí nós pensaríamos duas vezes o que iríamos fazer com aquele terreno que ali está alocado. Eu sei que nós temos que respeitar as tradições de todo mundo, mas temos que respeitar também quais são as posições. Eu tenho que acreditar no prefeito da minha cidade. Me foi passado aqui que tem num lote privado, num galpão de uso comercial que era do veículo Itavema em Latão Veículos, que o prefeito se compromete nesse terreno ou no terreno ou no terreno localizado em Boa Suciaço na Avenida Itaoca 986 a fazer um campo, um clube arrumado, iluminado com vestiário e tudo mais. Porque a gente não pode tirar o campo do Everest de onde está. nós não podemos tirar o campo do Everest sem ter uma solução para onde eles vão ser alocados. Eu sei que é difícil para aquelas pessoas que fazem uso do clube entenderem que vão ter um lugar melhor para ficar. É difícil. Mas é difícil também para aquela população que hoje corre risco de vida não perder a esperança de estar alocada num lugar com segurança e ter direito a uma moradia digna. Então é importante que nem os moradores, aquelas senhoras e as pessoas com dificuldade de locomoção, as pessoas com deficiência física, aquelas pessoas que moram hoje ali serem colocadas para muito longe, é mais fácil você botar um quilômetro, dois quilômetros em outro clube estruturado do que você realocar famílias que estão ali e que hoje com risco de vida. Então as ponderações são pertinentes, mas é importante que cada um saiba respeitar o ponto de vista de cada um que vai botar esse projeto aqui hoje. o pessoal do clube Everest conte comigo para poder pegar o clube e realocar num lugar melhor ainda do que está porque é isso que esse clube merece, mas eu quero também que as pessoas que hoje correm risco de vida e que querem um lugar, um espaço para morar e que tem direito a uma moradia poder também morar num lugar digno, senhor presidente. Muito obrigado. Já tivemos três questões de ordem, vamos votar um projeto e depois eu dou a palavra pela ordem da vossa excelência. Em tramitação ordinária em segunda discussão projeto de lei 1856-2016 de autoria do vereador Marcelino de Almeida que dispõe sobre a instalação de controlador eletrônico de velocidade em logradores públicos onde se situam em prédios escolares e da outras providências. Pendentes de parecer da comissão de administração e assuntos ligados ao servidor público. Permitiu parecer o vereador Fernando Willian. A falso não me pedi mais para dar parecer hoje, que eles serão longos. Bom, é, considerando que o projeto de lei de autoria do vereador Marcelino de Almeida que dispõe sobre a instalação de controlador eletrônico de velocidade em logradores públicos onde se situa em prédios escolares e da outras providências é um projeto da maior relevância que certamente atende aos interesses públicos e principalmente a proteção das nossas crianças. O meu parecer é um parecer favorável. mas eu quero me escrever para discutir a matéria. Permitir parecer pela comissão de transporte e trânsito vereador Felipe Michel. Parecer favorável. Parecer favorável. Permitir parecer pela comissão de higiene de saúde pública e bem-estar social. Vereador Zico. Parecer favorável, senhor presidente. Parecer favorável. Permitir parecer pela comissão de finanças orçamento e fiscalização financeira. Vereador professor Célio Parelli. Parecer favorável. Parecer favorável. A matéria está entrando em discussão mas antes pela ordem o vereador Zico e depois o vereador Felipe Michel. Pela ordem. Boa tarde a todos. Em cima que o nosso líder falou, Jairinho, em vez de construir o Minha Casa Minha Vida no campo faz a Minha Casa Minha Vida nesse outro espaço. Isso aí já resolve o problema. Não precisa mexer no campo do Everest. Outra coisa. Eu fui criado de um jeito que o papai falava assim melhor um passarinho na mão do que dois voando. Hoje existe o campo o campo está lá. é humildezinho mas funciona. Já estive lá várias vezes. Não vou falar que joguei lá que eu estaria mentindo mas já fui lá na época com o Tupi de Paracambi jogar contra o Everest empatamos de um a um. Então eu conheço bem a estrutura lá. E eu lembrei aqui também que eu apertei a mão do prefeito a gente votou um projeto aqui criando a Vila Olímpica em Senador Vasconcelo no campo do Oiti. Um espaço que está lá de 17.600 metros. Foi aprovado aqui um projeto de lei pela ordem, seu presidente. Foi aprovado aqui um projeto de lei para a construção dessa Vila Olímpica no campo do Oiti lá em Senador Vasconcelo e foi apertado a mão e não aconteceu nada. Então é melhor um passarinho na mão do que dois voando. Só isso que eu tenho a falar. Obrigado, gente. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos os companheiros vereadores. Queria saudar aqui todos que estão aqui nessa causa aqui dessa bandeira do Everest. É importante essa presença de vocês até mostrar para todos os vereadores essa importância do Everest. Não só pessoas envolvidas com esporte, pessoas que tiveram a sua vida ali dentro do Everest, moradores da comunidade Parque Everest que estão ali também. É importante isso. Pessoas que usufruem daquele espaço. Eu queria só, presidente, deixar uma reflexão aqui para todos os vereadores que com certeza absoluta nós sabemos da importância do Minha Casa Minha Vida. Isso é fato para todos os moradores não só do Parque Everest mas todos os moradores da cidade do Rio de Janeiro que estão correndo risco de vida. Porém ali naquele local onde há 65 anos há um clube histórico na nossa cidade é muito desagradável para uma cidade como o Rio de Janeiro uma cidade que sediou a Copa do Mundo em 2016 uma cidade que é tida como uma referência no futebol isso é um exemplo que a Câmara Municipal dos Vereadores se votar para o destombamento ali do Everest vai estar dando um exemplo vai estar dando um modelo muito ruim para a nossa cidade para o nosso Brasil e para o nosso mundo você acabar com o campo de futebol nós estamos em ano de Copa do Mundo o Brasil é o país do futebol a gente está acabando com o campo de futebol na nossa cidade sabemos que o Minha Casa Minha Vida é importante tem nove espaços aqui onde podem construir o clube e que pode fazer o Minha Casa Minha Vida tem nove locais o Everest sempre serviu quando fala que o Everest não servia a população tem vários documentos aqui que o presidente nos forneceu o Everest fornecendo para a prefeitura a prefeitura agradecendo o Everest oferecendo para escolas municipais da região para a escola fazer educação física fazer atividade física lá tem um documento aqui da FAFERJ Federação das Associações de Favela do Estado do Rio de Janeiro que foi feito o campeonato lá no campo do Everest estão várias questões aqui que o Everest é importante para a nossa cidade então eu queria deixar essa reflexão para todos os vereadores o prefeito Marcelo Crivella ele quer fazer o Minha Casa Minha Vida para os moradores do Parque Everest ele está coberto de razão precisa sim fazer o Minha Casa Minha Vida mas não é acabando com o campo do Everest o Everest foi o primeiro ali no campo do Everest foi o primeiro jogo do Zico pela camisa do Flamengo o Vitinho que está hoje no exterior ele foi formado ali e outros milhares de jogadores que hoje não seguiram a carreira de jogador de futebol mas hoje são garida com lube com dignidade são engenheiros são advogados são vigilantes o que for o esporte o esporte forma cidadão o esporte é saúde o esporte é educação o esporte é social como é que pode a gente pegar um clube como o Everest e nós aqui vereadores representantes da cidade do Rio de Janeiro a gente ficar marcado como vereadores que acabaram com o campo do Everest ah, mas vai fazer em outro local com todo respeito vai fazer em outro local a história é ali faz em outro local o Minha Casa Minha Vida para dar dignidade para aqueles moradores ali então, presidente eu não estou aqui eu não estou aqui querendo jogar para a plateia nada disso a minha vida eu se hoje eu estou aqui como vereador da cidade do Rio de Janeiro eu tenho certeza que o esporte tive formação na minha família tive mas foi o esporte porque eu estudava de manhã eu treinava de tarde as vezes no campo do colegio quando ainda tinha 10 anos as vezes em outro campo de noite ia jogar futsal depois fui para o Flamengo eu passava a tarde e noite treinando e o esporte é isso hoje eu não sou um problema social para a nossa cidade porque eu tive um esporte então, vereadores eu sei que é importante colaborar com a nossa cidade mas não é acabando com o Everest que nós vamos resolver o problema de Minha Casa Minha Vida que tem outros na população da cidade do Rio de Janeiro lugares que as pessoas estão correndo risco de vida e aí nós vamos começar a acabar todos os clubes como é que vai ficar isso até hoje, presidente para finalizar lá em Jacarepaguá as crianças não tem lugar na Praça Seca, por exemplo hoje onde a criminalidade está tomando conta não tem um local público não tem um clube que as crianças possam ir jogar futebol não tem quando eu era criança eu andava todos os campos ali para jogar bola hoje não tem fica aquele saudosismo quem dera se tivesse o campo do Parames ainda aqui na Praça Seca essas crianças iam ter um espaço e hoje acabou ah, vai fazer o campo do Parames em outro lugar não fizeram então deixo aqui registrado precisamos colaborar com a Prefeitura com a cidade do Rio de Janeiro precisamos mas pelo amor de Deus a Câmara dos Vereadores não pode ficar marcada que destombou o Everest acabou com o Everest uma história linda para a cidade do Rio de Janeiro então o meu voto é contrário o meu voto é pela permanência fica o Everest quero colaborar com a cidade mas a minha bandeira é o esporte e o esporte é vida o esporte é saúde é educação é tudo para o bem dessas crianças desses jovens e da nossa terceira idade que usufrui daquele lugar então fica Everest e moradia em outro lugar essa é a minha bandeira senhor presidente pela ordem eu também queria pela ordem senhor presidente pela ordem vereador doutor Jorge Manaia não estando presente pela ordem do vereador Leonel Brizola pela ordem do vereador não o Tarcísio Mata abriu mão da inscrição pela ordem do vereador Babá senhor presidente eu queria falar aqui sobre a greve dos caminhoneiros eu tive a oportunidade de participar com eles na quinta na sexta na segunda na terça e acompanhar a situação daqueles trabalhadores a sua maioria autônomos que sofrem na verdade todo um processo nas estradas desse país e que as suas reivindicações é a redução do preço do óleo diesel a redução do preço dos pedágios que é um roubo a melhoria das condições das estradas e mais segurança porque eles são assaltados permanentemente e quero dizer mais enquanto o Temer tem 3% de apoio da população os caminhoneiros tem 87% de apoio na greve que realizaram e queremos colocar aqui senhor presidente que ontem foi uma tropa do exército e da polícia rodoviária federal para fazer e promover um processo de tortura com aqueles trabalhadores ameaçando inclusive com multas de 10 mil reais quando não poderiam fazer esse processo porque eles estavam com seus caminhões em áreas privadas mas o processo foi bárbaro a nível nacional é lamentável que este fato aconteceu e isso foi enfraquecendo o movimento mas eles continuam na verdade lutando quero colocar senhor presidente que eles inclusive entravam na área privada e fotografavam a placa do carro para ameaçá-los eu também tive a oportunidade de participar hoje pela manhã numa assembleia dos petroleiros lá na Reduc onde os trabalhadores petroleiros também que tem reivindicação como a redução do preço dos combustíveis que está um absurdo contra a privatização da Petrobras porque é isso que está em última instância acontecendo e decidiram por uma greve de 72 horas mas se o governo não atender as suas reivindicações eles vão fazer uma greve por tempo indeterminado a partir do dia 12 de junho queremos colocar essa situação porque essa discussão ela não foi apenas na Reduc participei à tarde de uma assembleia aqui na frente do prédio da Petrobras onde justamente fica o senhor Pedro Parente que é colocado por Temer para tentar preparar e ampliar a privatização da Petrobras e que nós não podemos permitir que uma empresa dessa seja privatizada porque eles já começaram privatizações com entregas na verdade de poços através de dutos e uma série de situações e uma das reivindicações importantes dos sindicatos petroleiros quais são o fora Pedro Parente e o fora Temer porque ninguém aguenta mais esses senhores e quero colocar mais que tantos caminhoneiros como os trabalhadores petroleiros e outras categorias estão preparando uma nova greve geral nesse país porque ninguém aguenta mais a exploração ninguém aguenta mais todo o processo que é colocado contra os trabalhadores por isso se preparem que haverá uma nova greve geral no país justamente para dar resposta a esse governo que se uniu com uma série de bandidos e que no final eles deveriam estar na cadeia tanto o Temer como os seus assessores e é por isso que vai acontecer uma nova greve geral no país muito obrigado obrigada vereador para discutir a matéria vereador Fernando William Bom como eu afirmei ao dar o parecer pela comissão o vereador Marcelino de Almeida mais uma vez dá para todos nós seus colegas e para a população do Rio de Janeiro uma demonstração de compromisso com o interesse público preocupação com as nossas crianças e apresenta um projeto de altíssima relevância para o interesse público de nossa cidade quero portanto parabenizar o vereador Marcelino dizer que vou votar favorável encaminhar pela bancada favoravelmente ao projeto de vossa excelência aproveitar para dizer que sendo esse um projeto de consenso entre nós nós deveríamos buscar em todas as matérias que votamos nesta casa seja elas de origem dos vereadores sejam elas de origem do poder executivo se não o consenso porque toda unanimidade se a regra geral acaba também não sendo bom nós devemos ter sempre a perspectiva do entendimento para que o maior número de vereadores vote votem de forma esclarecida de forma consciente aquilo que estão votando e aí eu volto a discutir o projeto 21 da pauta que é o projeto que diz respeito a destombar o clube Everest o argumento trazido aqui pelo vereador Zico e reforçado digamos assim pelo vereador Felipe Michel que tem revelado grande empenho nesta casa pelas causas esportivas de um modo geral mas especificamente por esta causa do Everest é de extrema relevância todos nós aqui sabemos que por trás da violência que se abate sobre a nossa população existem vários e vários fatores a começar pelo desemprego em massa por uma educação de péssima qualidade seja educação familiar seja complementação da educação nas escolas fatores de outra natureza que fazem com que uma parcela enorme da nossa juventude não tem alternativa e muitas vezes lhe resta como alternativa como já foi dito aqui ficar brincando em casa nesses jogos eletrônicos que mais imbecilizam as crianças do que propriamente lhe mostram a realidade enfim do mundo real do mundo de relações humanas que um campo de futebol propicia que enfim que uma atividade esportiva propicia ou então restam essas crianças muitas das vezes sem terem o que fazer ficarem assistindo ali enfim o tráfico de drogas aquele movimento enfim dos figurões digamos assim das comunidades e acabam seguindo esse caminho como exemplo para a tragédia de todos nós certamente nenhum de nós quer isso então preservar espaços esportivos não é apenas para preservar a tradição de um clube de futebol para preservar um espaço que há décadas vem servindo a população daquela região e aí contrariando o argumento daqueles que dizem que ah mas o Everest não atende abertamente a população do entorno não é um campo aberto não é para que as pessoas entrem e saiam a qualquer horário qual qual o campo de futebol hoje no Rio de Janeiro que funciona efetivamente que é absolutamente livre quem é que iria manter o clube quem é que iria preservar o clube quem é que iria garantir nos momentos de enchente quando aquele clube completamente assoreado que ele fosse limpo e se mantivesse como uma alternativa de lazer e esporte para aquela comunidade todos os clubes do Rio de Janeiro sejam os grandes o Fluminense que vai ganhar hoje do Grêmio o Flamengo o Vasco o Botafogo enfim os campos os clubes intermediários o Olaria não é bom sucesso portuguesa todos esses clubes são sessão de espaços públicos para enfim que essas áreas funcionem como áreas de lazer áreas esportivas áreas sociais isso lá no século começou no século desculpe século passado na década de 30 até por um decreto do presidente Getúlio Vargas da época e depois sucessivamente por vários outros governantes que entenderam que os locais de reunião da família todos aqueles que falam tanto na família na preservação da família que os locais de encontro da família são os clubes de futebol são os clubes sociais e por isso incentivavam naquela época que se criassem espaços que os espaços fossem cedidos a grupos organizados das comunidades para serem transformados em clubes e todos esses clubes cobram algum valor do associado até para se manterem então dizer que o clube cobra alguma coisa e por isso não pode permanecer ali sendo uma área pública então essa medida deveria ser tomada não em relação apenas ao Everest mas em relação a todos os clubes do Rio de Janeiro porque todos são sessão de área pública eu não conheço nenhum clube do Rio de Janeiro nenhum clube do Rio de Janeiro que seja enfim que o espaço seja próprio bom mas sobra um argumento que a gente precisa ir fundo mais fundo nele aliás dois argumentos o primeiro é o seguinte é óbvio que próximo ali exatamente ao lado do clube nós temos várias famílias que legitimamente recorreram ao senhor prefeito para que encontrasse uma solução para o risco que aquelas famílias enfrentam na moradia por conta do desassoreamento que fica por baixo das casas como foi citado aqui pelo líder do governo esse é um argumento que a gente tem que ter preocupação nós não podemos votar aqui sem levar em conta que há famílias vivendo em situação de risco é óbvio que quando a gente admite esse argumento como sendo um argumento importante nós teremos que considerar o número de residências no Rio de Janeiro que passam pela mesma situação há poucos dias mesmo eu liguei até diretamente para o prefeito e solicitei que o prefeito mandasse ele próprio se pudesse se fizesse previsente ali nas encostas do Morro do Queto e da Matriz para ver o número de famílias que moram em situação de absoluto risco se houver um sopro um pouco maior da natureza uma chuva um pouquinho maior que possa acontecer aquelas casas de alvenaria vão cair e pior vão cair sobre as casas das comunidades que ficam embaixo numa tragédia imensa eu estou citando um exemplo nós certamente teremos centenas de milhares de residências em situação de risco no Rio de Janeiro e nenhum prefeito vai resolver isso da noite para o dia terá que ser paulatinamente terá que ser gradativamente então termos pressa absoluta para resolver uma questão deixando que corresponde a 1% se muito da grande maioria da população que vive em área de risco isso também não nos convence e para finalizar um argumento que eu considero decisivo eu propus ao líder do governo vereador Jairinho que eu peço que todos entendam aqui inclusive aqueles que estão nas galerias aqui defendendo a permanência do Everest que o vereador Jairinho é um vereador sensível às causas aqui que são trazidas a debate procura entender e conversar procura votar de forma consensual o seu pai é o presidente de um clube que tem as mesmas características do Everest que é o Séris enfim eu tenho certeza que é um vereador sensível à causa dos representantes do Everest hoje aqui presentes e aí o argumento que eu proponho ao vereador Jairinho como nós chamamos aqui é que antes da votação definitiva dessa matéria a gente possa trazer técnicos da prefeitura fundamentalmente técnicos da Caixa Econômica porque eu posso afirmar eu já fui já integrei a Secretaria de Habitação do Estado que a Caixa Econômica jamais aprovaria um projeto que teria que aumentar em pelo menos um metro e meio o solo daquela região para fazer uma construção estaqueada para os moradores daquela região isso sairia muito mais muito mais caro do que levar aqueles moradores para uma outra área próxima e que fosse uma área já estabilizada sem necessidade de fazer uma obra de construção em estaqueamento que é muito mais cara a Caixa Econômica leva isso em conta não aprovaria eu posso afirmar um projeto que sairia muito mais caro se esses moradores fossem para 300 400 500 que fosse mil metros de distância então assim o que eu proponho é que a gente tenha garantia e mais que o prefeito possa receber uma representação do clube Everest conversar com esses representantes estabelecer compromissos apertar a mão é isso que se quer ninguém quer para assegurar uma tradição um campo de futebol decenal enfim uma área esportiva importante para a comunidade prejudicar uma população aí de 300 moradores 300 habitações ninguém quer isso óbvio nós queremos aqui buscar o bom através do bom senso o consenso é isso que a gente quer agora o que nós não podemos admitir é assodadamente sem conhecer a realidade sem conhecer o histórico sem conhecer a memória sem conhecer a importância até cultural de um clube dessa natureza para aquela região pura e simplesmente destombá-lo possibilitando que ele seja substituído por alguma coisa que a gente entende ser necessário que é as moradias mas que poderiam perfeitamente estar sendo construído em outro local ou pelo menos que o prefeito tivesse a capacidade de convencer tecnicamente aos representantes do Everest que os outros locais que ele diz que vai implantar o campo seria efetivamente de melhor qualidade e garantias etc e tal do que aqueles que estão ali acho isso muito difícil mas o prefeito ele tem a prerrogativa ele é o líder maior da cidade de convocar esses representantes do Everest e conversar conversar não custa nada nem que seja para dizer não nem que seja para sair da reunião cada um com uma posição divergente enfim o que eu acho sinceramente que não dá é que literalmente vou usar uma expressão meio grosseira mas a seco votarmos um projeto pura e simplesmente para atender o compromisso que o prefeito assumiu com a comunidade intempestivamente a meu ver sem ouvir os diversos lados da situação e aí assim quer dizer se nós não chegarmos a um entendimento aqui eu pelo menos vou ficar cansado de ouvir a mim mesmo vou sair daqui roco e os senhores todos se quiserem votar essa matéria vão sair daqui pelo menos depois das sete horas da noite obrigado não havendo mais quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores vereadores em votação a emenda do número um os senhores vereadores que aprova permaneçam como estão aprovado em votação ao projeto assim emendado os senhores vereadores que aprova permaneçam como estão aprovado o projeto registrando o voto contrário do vereador Leandro Lira o projeto vai à redação final já está aprovado vereador o projeto 1.856 1.856 que dispõe que dispõe sobre o fornecimento de alimentação especial para crianças e adolescentes com restrição alimentar nas escolas do município com a palavra pela ordem vereador Jairinho A minha propositura é que nós possamos aprovar o projeto como pediu o vereador Fernando Willian não como eu sugeri aprovar em primeira discussão e assim como sugeriu o vereador Fernando Willian de votássemos somente em segunda discussão após uma reunião com os representantes do campo do Everest e com os representantes da Secretaria de Habitação então o compromisso que na votação em segunda discussão é com o primeiro antes de ter a votação em segunda discussão reunião com os representantes do campo do Everest a sua diretoria seu presidente e a Secretaria de Habitação do município do Rio de Janeiro Caixa Colômbia depende da Caixa em discussão a matéria não havendo o que querer discutir encerrado a discussão em votação o senhor e os vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovado o projeto segue a redação autógrafo em tramitação ordinária em segunda discussão redação do vencido requer coro de maioria simples projeto de lei número dois mil e noventa e dois a de dois mil e dezesseis autoria do vereador doutor Carlos Eduardo que inclui na lei número cinco mil duzentos e quarenta e dois de dois mil e onze a sociedade brasileira de geriatria e gerontologia em discussão a matéria não havendo o que querer discutir encerrada a discussão em votação os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovado o projeto segue a autógrafo pela ordem vereador Fernando Ilha bom é política na minha opinião é a a arte de argumentar de ceder na enfim para poder avançar é o compromisso que eu acho que deve ser assumido aqui para que não haja interrupção protelamento da votação seria que nós convocássemos a uma reunião trazendo técnicos da caixa econômica eu posso afirmar que isso é possível trazendo os técnicos da prefeitura e que o prefeito assumisse a responsabilidade o prefeito de sentar com os representantes do clube Everest para enfim um entendimento que ele pudesse convencer ou não a esses a esses legítimos representantes daquele clube daquela comunidade isso é que eu proponho como entendimento eu acho que é uma coisa simples é uma coisa e a partir daí eu abdicaria de ficar interrompendo a toda hora aqui a votação discutindo todas as matérias incomodando a todos na hora da votação eu espero que o prefeito o líder do governo viabilize o número de votos aqui para votar em primeira e aí com o compromisso de só votar em segunda depois de que a gente o prefeito reunisse com os representantes do clube Everest e fizéssemos uma reunião aqui com técnicos da Caixa Econômica com técnicos da prefeitura é isso que é possível ou não? Bom o líder do governo então está dizendo que isso é possível nesse sentido eu abro mão de ficar aqui o meu querido Paulo Pinheiro usou a expressão mais em voga mas que eu não vou usar aqui para não macular o ouvido de vossas excelências vou deixar de criar dificuldades aqui vamos caminhar votarmos até votarmos o projeto 21 e o líder vai se incumbir de arranjar os votos necessários para aprová-lo ou não tá bom? é isso política se faz dessa maneira no meu entendimento pela ordem pela ordem vereador Tarciso Mota bom vencido esse debate muito bem conduzido inclusive aqui com quem eu concordo integralmente do vereador Fernando Ilha eu quero retomar o que eu cheguei a me inscrever antes para fazer um outro pela ordem que tem a ver com a sessão como um todo combinado o que tem acontecido é de que nós temos feito algumas sessões extraordinárias para possibilitar uma tramitação mais acelerada dos projetos de interesse do governo Crivella e em contrapartida se oferece aos vereadores colocar projetos nessa ordem do dia e a recomendação é que sejam projetos não polêmicos ou que sejam projetos de títulos etc nosso mandato tem seguido isso à risca só que na sessão de hoje aconteceu de termos pelo menos uns 4 ou 5 projetos que na minha avaliação não se enquadram nessa perspectiva de projetos que não precisam de um pouco mais de discussão e aí na medida em que eles chegam à pauta apenas alguns minutos antes da sessão abrir não há possibilidade que a gente possa elaborar emendas que a gente possa discutir e aí o que vai acontecer daqui a pouco nós vamos chegar em alguns projetos em que eu vou ter que votar passar parecer antipático com alguns vereadores aqui tendo que encaminhar votação nominal ou contrário a determinados projetos a gente precisava da presidência da casa de um tipo de regulamentação para isso porque senão assim como aquela história de que virou um momento em que todo mundo pedia inclusão de urgência inversão de pauta virou uma bagunça na construção da pauta as sessões extraordinárias começam a fazer isso por exemplo fui até procurar tem um projeto na pauta do vereador Eliseu Kessler que precisa de muito debate não pode passar assim como numa sessão extraordinária maioria simples tem um projeto da vereadora Rosa Fernandes hoje que é sobre a questão de aplicativo indicação de área de violência que não é simples votar o projeto do Felipe Michel que eu já registrei voto contrário da primeira vez que estabelece multa do BRT é outro tem um projeto do vereador Italo Ciba que tem excelentes intenções no projeto mas que eu tenho dificuldade de votar ele agora o problema não é a história dos projetos a forma como se construiu esta sessão criou uma série de problemas para um conjunto de vereadores assim como eu tenho incômodos com cinco ou seis projetos provavelmente muitos vereadores aqui tem a gente precisa estabelecer que em sessões como essa entram homenagens títulos entram projetos que de fato não possam ser interferir na dinâmica da cidade em opiniões que cada um de nós tem aqui não dá é para a gente fazer a sessão como hoje eu estou só avisando que uma série de projetos antes que se desmobilize eu vou pedir votação nominal vou registrar voto contrário que é uma série de projetos aqui que poderiam ser afinados resolvidos melhorados não serão porque entraram na sessão diferente do que foi acordado ontem obrigado passa essa matéria seguinte da imitação ordinária em segunda discussão projeto de maioria simples projeto de lei número 257 de 2017 autoria do vereador professor Adalmir que dá o nome de doutor Ivanir de Mello 1928 a 2016 a vila olímpica localizada no bairro de Ricardo Albuquerque e da outras providências em discussão a matéria não havendo quem queria discutir encerrada a discussão em votação o senhor e os vereadores que a prova permaneçam como estão aprovado o projeto segue a autógrafo solicitar a votação nominal pelo vereador Renato Cinco os painéis estão à disposição dos senhores vereadores e aí o senhor o senhor o senhor Amém. 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 A presidência vai encerrar a votação. A presidência vai encerrar a votação. Está encerrada a votação. Consigrando o voto do vereador Babá. Como vota a vossa excelência, Babá? Está encerrada a votação. Votaram sim, 28 senhores vereadores, não um senhor vereador e apenas uma abstenção. O projeto está aprovado e segue a autógrafo. Passa a sua matéria seguinte, pela ordem, o vereador William... Wellington. Não. Wellington Dias. Wellington Dias. O William está ali. Wellington Dias. Senhores vereadores, senhora presidente, queria registrar aqui hoje a minha satisfação de ontem ter participado de uma reunião no Clube Campo Grande. Isso vem a calhar na matéria da votação hoje aqui do Everest. Eu faço parte de uma comissão de sócios e beneméritos do Clube Campo Grande, que ontem tivemos o prazer de discutir e de comemorar a nova gestão do Clube Campo Grande. Que há muitos anos essa comissão vem lutando, senhora presidente, para retomar o Clube, para que fosse feita uma eleição, para que fosse nomeado um novo presidente, para que aquele clube pudesse reviver novamente. Fiquei muito decepcionado ao ver que o Clube Campo Grande está totalmente largado, sem água, sem energia elétrica. A piscina, presidente, estava verde, cheio de mosquito de dengue, totalmente abandonado e degradado. Fiquei muito feliz ao ver que foi dado um passo para que o Clube Campo Grande pudesse reagir e voltar a ser o Clube Campo Grande, que há muitos anos eu pude participar, pude brincar, pude jogar bola, pude nadar, participei de patinação, fui a bailes funk no Clube Campo Grande, na minha adolescência e saber que o Clube hoje está dando um passo para a sua recuperação, para que o Clube volte a ser um Clube que as pessoas possam frequentar, que a comunidade possa fazer parte. Eu fico muito feliz, queria apoiar a causa do Everest, apoiar aqui o Fernando Ilha, apoiar aqui o Felipe Michel, dizer que o caminho é esse, a gente tem que brigar pelo esporte e não deixar que aconteça o que aconteceu com o campo do Mundial, que foi começado a construir uma clínica da família e agora não temos nem clínica da família e nem campo de futebol. Então, eu estou muito feliz, queria parabenizar a comissão de sócios beneméritos do Clube Campo Grande, que hoje estão lá, assumiram o clube e espero que essa gestão possa resgatar o clube. Salve o novo Campo Grande. Obrigado, presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Pela ordem, o vereador Zico. Eu queria informar o nobre vereador Wellington Dias que essa comissão que está lá, ela está errada, ela deu um golpe, ela está errada, ela não tem documentação. Pode entrar no site da federação agora, que quem consta lá já é o presidente Humberto, de fato, de direito. Conversei com o senhor ali fora, expliquei a situação. O que essa comissão está fazendo lá há vários anos, realmente, tinha gente que estava lá no clube há 30 anos, como o irmão mesmo falou, já participou de patinação, de grande show, era esse mesmo pessoal que estava lá. Só que quando esse grupo soube que o Zico ia entrar no clube, o Zico ia entrar no clube, há dois meses atrás que foi pego esse documento com esse rapaz que estava lá, essa comissão invadiu o clube, invadiu o clube, foi chamada a polícia para essa comissão, essa comissão entregou a chave e depois retornou de novo. Foi registrada a queixa, como já tem documento no batalhão, na delegacia, ontem nós estivemos na federação, conversamos com o presidente da federação, foi instituído de novo o Humberto, de fato e de direito, é o presidente até 31 de dezembro, e essa semana o clube vai estar sendo retomado dessa comissão que, de fato, de direito, quer tomar o clube para eles realmente. Sabe por quê? Porque essa comissão esteve com essa diretoria que está lá há 30 anos e nunca tomaram o clube, nunca fizeram isso. Quando souberam que o Zico ia para lá, que ia realmente fazer pela instituição, eles tomaram o clube, eles entraram no clube ilegalmente, e, com certeza, isso vai ser mostrado, documento, pode entrar no site da CBF, da Federação Hoje Estadual de Rio de Janeiro, que o Humberto já é, de fato, de direito o presidente até 31 de dezembro. É só falando assim que essa reunião que teve ontem lá também não vale de nada. Está bom? Um abraço, vereador. Pela ordem. Pela ordem, vereador Wellington Dias. Vereador Zico, entendo a sua posição, a sua versão dos fatos, mas eu acredito que tenha sido um passo para que alguma coisa seja feita. Como o senhor falou, existe um presidente, Humberto, que já é presidente do clube há alguns anos, e o clube se encontra sem água, o clube se encontra sem energia elétrica, o clube se encontra sem nenhum tipo de atividade, e se esse presidente, que não fez nada em todos os anos de seu mandato, ele vai fazer agora até dezembro? Eu tenho minhas dúvidas. Então, eu apoio qualquer movimento que seja para melhorar o clube, seja através da comissão de bem-eméritos do clube, que assumiu o clube, seja através do senhor, ou seja através do Humberto. A gente quer melhorias para o clube. Eu quero o Campo Grande funcionando de novo. Eu quero que o esporte venha fazer parte novamente da comunidade de Campo Grande, Vasconcelos, que não temos áreas de esporte, como eu citei aqui, o Campo do Mundial, o senhor conhece bem, acho que o senhor jogou bola lá, começou a construir uma clínica da família, e agora não temos nem campo, nem clínica da família. O Campo Grande é um dos únicos clubes que nós tivemos em Campo Grande que permaneceu, acabaram com o Luso, construíram prédios, ou seja, eu torço pelo resgate do Campo Grande, e eu vou batalhar pelo Campo Grande, seja do lado dele, seja do lado do senhor, mas a gente quer a melhoria, e estive lá nessa reunião, não tenho aquelas pessoas como pessoas... Só um minutinho, só para me... Não tenho aquelas... Só um pedacinho, só para... Não vejo aquela reunião como fraudulenta, não tenho aquelas pessoas como golpistas, são pessoas que são beneméritos do clube, e que, como eu e como o senhor, querem o melhor para aquele clube. Para concluir, vereador. Então, acho que a importância é somarmos forças para queremos o bem, o melhor, para o nosso esporte, para o nosso clube. Esse é o objetivo, vereador. Esse é o objetivo. Só lembrando uma coisa para o irmão, que essa comissão, essa comissão que foi formada, o Campo Grande, só um minutinho, o Campo Grande, aquele projeto que foi para a ilha do governador, do Flamengo, ele ia ser implantado no estádio Ítalo Delcima. Essa comissão, junto com o deputado Paulo Ramos, ela esteve no Flamengo, com o presidente, com toda a diretoria, e bloqueou o projeto. Ele bloqueou a melhora, isso que o senhor tanto quer, e eu tanto quero também, para o nosso estádio Ítalo Delcima, porque eles bloquearam com fofoca, com tudo isso. Realmente está lá, com falta sem luz, sem tudo. Sabe por quê? Porque esse nobre deputado, essa comissão, denunciou o clube, interditou o clube no Corpo de Bombeiro, para não ter nada, para ficar daquele jeito lá. Então, a gente tem que escutar os dois lados, e volta a falar para o irmão, se Deus quiser, quero contar com o irmão, quero contar com todos os campos grandes, todos juntos, pela instituição, pelo Campo Grande lá em cima. Obrigado, um abraço, e outra coisa, vamos lutar pelos do Haiti também juntos, vamos lutar pelo Campo Grande Velho, porque a gente é da nota daquela região. Um abraço, vereador, fica com Deus. Interimitação ordinária em segunda discussão, projeto de lei número 306, 2017, de autoria do vereador Leonel Brizola, que declara patrimônio cultural e material do povo carioca, a roda de capoeira do Saravá, localizada na Praça Agripino, Grieco, no bairro do Meier. Em discussão, a matéria, não havendo quem querer discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Declaração de voto, foi aprovado ou foi? Solicitada a votação nominal, pelo vereador, professor Adalmir. Os postos de votação encontram-se liberados. O O O O O O Obrigado. 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 A presidência vai encerrar a votação. Está encerrada a votação. Votaram sim 25 senhores vereadores, não 2 senhores vereadores e um se absteve. O projeto está aprovado e segue a autógrafo para a declaração de voto, o vereador Leonel Brizola. Queria agradecer aos vereadores que compreendem. A capoeira é um bem material da cidade do Rio de Janeiro, é uma questão tradicional. Então, todos aqueles que têm entendimento, parabéns. O nome Saravá, na verdade, é uma expressão, é um dialeto, na verdade, é um cumprimento, é uma saudação. Ela não há qualquer ligação com a questão religiosa. E aqueles que assim pensam, dessa maneira, eu acho que deveriam ter um cuidado melhor com a informação para não enveredar em caminhos tortuosos que não venham ao caso. Então, mais uma vez, obrigado. Saravá, viva a capoeira. Faça essa matéria a seguinte. Pela ordem, vereador Jairinho. Doutor Jairinho. Senhoras e senhores vereadores, vou fazer o seguinte. Essa sessão, com a sessão destinada, como lembrou aqui outros vereadores que me antecederam, foi uma votação para que o governo pudesse encaminhar projetos que são relevantes para a cidade e que os vereadores tivessem a oportunidade de apresentar os projetos não polêmicos para que possam também aqueles vereadores, sobretudo os vereadores que estão no seu primeiro mandato, conseguirem votar algumas matérias que sejam de seu interesse. Aconteceu que muitas matérias que foram colocadas na pauta do dia de hoje são matérias que requerem discussão e que causam espécie em alguns vereadores. Então, dessa forma, foge ao rito que eu propus no dia anterior, que nós pudéssemos votar o projeto do governo de forma mais célere, para que as pessoas possam ter o entendimento da matéria e que os vereadores e os outros vereadores pudessem apresentar a matéria. Já tivemos aqui discussão, já tivemos aqui diversos encaminhamentos, discussão de projetos, discussão de chapa de clube, que foi legítima, que não foi legítima, já tivemos discussão, temos vereadores que têm aqui dito que não vão votar porque as matérias são polêmicas, enfim. Então, eu vou deixar para que nós possamos votar o projeto do Everest na próxima semana. Eu vou pegar o projeto do Campo do Everest e vou deixar para votar na próxima semana. Então, eu queria falar para aqueles vereadores que estão aqui e que fizeram todo o esforço para poder votar o projeto executivo e que sabem que é um projeto importante para a cidade, sobretudo para aquelas pessoas que estão ali correndo risco de vida, pedir para vocês, muito obrigado, agradecer o compromisso de vocês com a cidade, com o cidadão do Rio de Janeiro, e dizer que nós vamos colocar em pauta na semana que vem para que a gente possa votar o projeto do Campo do Everest. Obrigado, senhor presidente, obrigado, senhoras e senhores vereadores. Pela ordem, vereador Fernando Ilha. Bom, eu acho que essa atitude do vereador Jairinho, como líder do governo, ela nos dá a oportunidade, inclusive, de que antes que seja votado, até em primeira discussão, o prefeito possa receber lá a comissão dos representantes do Everest e, de alguma forma, tentar convencê-los das alternativas, das possibilidades, enfim. Então, fica aqui essa sugestão de que, mesmo antes da primeira votação, o prefeito avance nesse processo de busca de entendimento. Eu acho que nós estamos dando, desta forma, uma lição de como deve ser conduzida a política no país. Nós estamos vendo aí a realidade brasileira em que se divide a sociedade entre coxinhas e mortadelas, que se divide a população entre os que são do bem e os que são do mal, esquerdopatas e direitopatas, fascistas e comunistas, quando eu entendo que, quando a gente dialoga, quando a gente conversa, o que acaba prevalecendo é o bom senso. E aí, na hora do voto, ganha aquele que tiver mais voto e que viabilizar o número necessário para aprovação da matéria. Então, acho positiva a medida adotada pelo vereador líder do governo, no sentido de adiar a matéria. Peço que a gente continue a votar aqui, para, pelo menos, encerrar a pauta com mais agilidade, para atender os demais vereadores. E termino deixando aqui uma indagação muito interessante. Alguns dos senhores vereadores conhecem o... O Zeda, como é? O Robert Valzeda. Alguém conhece? Pois é, o Robert Valzeda, ele terminou de ser nomeado na Secretaria de Assistência Social pelo nosso querido colega, bispo, vereador, João Mendes de Jesus. Para quem não conhece, o Robert Valzeda era aquele cidadão que se dizia representante da Federação Bandista do Brasil e que benzeu o Temer. Olha, benzeu o Temer. Desculpe a colocação, mas, assim, isso é um alerta importante até o João Mendes de Jesus. Vereador? Vereador? Vereadora Vera Lins, é porque o vereador está com a palavra. Só um momentinho. É, só um instante. Não, o que me surpreende ainda mais é que depois que foi nomeado, ele decidiu converter-se do presidente da Federação de Umbanda do Brasil em membro de uma igreja evangélica. Com toda a sinceridade. É um alerta que eu faço ao colega João Mendes de Jesus que isso é uma picaretagem. O governo tem que ter mais cuidado com essas coisas. Até porque já que fala em preservar o caixa, ter cuidado com as nomeações, etc. Não embarque numa furada dessa. É um alerta que eu faço, na boa, com toda a sinceridade. Vai ficar mal até para o nosso colega como secretário de assistência. Pela ordem, vereadora Vera Lins. Vereador, eu também acabei de saber agora de fora, que eu fui ali fora, encontrei com o Zeda, ele foi exonerado. Pela ordem, vereador Felipe Michel. Só deixar aqui registrado para todos os vereadores, agradecer. Eu acho que é importante essa presença. Não foi vindo em vão aqui todos aqueles amantes do esporte, amantes do Everest. Tenho certeza absoluta que isso é importante, essa presença. Ninguém aqui, na verdade, ninguém quer falar quem ganhou, quem perdeu. Na verdade, o que nós queremos aqui sempre, a função nós, como vereadores, é que ganhe a cidade do Rio de Janeiro. E eu tenho certeza que, para ganhar a cidade do Rio de Janeiro, o melhor é o quê? Uma moradia digna para os moradores do Parque Everest em outro terreno e o Everest ficar ali naquele lugar, que é um excelente lugar. Então, queria deixar aqui registrado para o nosso líder de governo, o vereador Jairinho, que, com muita sabedoria, adiou para a semana que vem. Líder, queria que você levasse para o prefeito Marcelo Crivella, aproveitar que é só para a semana que vem essa votação, uma reunião na sexta-feira de membros do clube Everest com o prefeito Marcelo Crivella, para que nós possamos ver uma forma que todos possam sair ganhando, principalmente a cidade do Rio de Janeiro e a população ali daquele local. Fica o Everest ali naquele local, que é tradição, e pelo bem das moradias, pelo bem da moradia da população do Parque Everest no terreno que já existe. Até porque, ali onde é o Everest, o custo será muito alto. Então, prefeito Marcelo Crivella, queria que o senhor se sensibilizasse pelo bem da história do esporte da nossa cidade, pela moradia. Fica Everest e pela moradia. Receba essa comissão, com os vereadores que estão interessados em conversar sobre isso, e que nós possamos ver o melhor para a nossa cidade. Então, parabéns a todos os vereadores que entenderam que o melhor é o Fica Everest naquele local e pela moradia em outra situação, em outra região. Parabéns a todos e parabéns, Jairinho, e parabéns pela presença de todos, é importante para a nossa cidade. Passa-se a matéria seguinte. Entre a imitação ordinária e segunda discussão, Projeto de Lei 390 de 2017, de autoria da vereadora Verônica Costa, que declara a dança do passinho patrimônio cultural e material do povo carioca. Peço desculpas, vereadora Verônica Costa, mas eu pulei uma matéria do Projeto 246. Entre a imitação ordinária e segunda discussão, Projeto de Lei 346 de 2017, de autoria do vereador Fernando Ilha, que declara patrimônio cultural e material do município do Rio de Janeiro, o quilombo da pedra do sal. Em discussão, a matéria, não havendo quem queria discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que permaneçam como estão, aprovado. A matéria segue autógrafo. Passa-se a matéria seguinte, de imitação ordinária, em segunda discussão, Projeto de Lei 390, de 2017, de autoria da vereadora Verônica Costa, que declara a dança do passinho, patrimônio cultural e material do povo carioca. Em discussão, a matéria, não havendo quem queria discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam e permaneçam como estão, aprovado. O projeto segue autógrafo para declaração de voto, vereadora Verônica Costa. Senhoras e senhores vereadores, hoje, para o funk, é uma conquista muito grande, ter hoje como patrimônio da cidade o passinho carioca. O funk, muitas das vezes, não é bem interpretado. Ele resgata muitas vidas. Onde falta a presença do poder executivo, falta a presença da política para socializar, para resgatar, ali está o funk no momento mais crítico. Onde eu vejo hoje, a gente tem que fazer um alerta para todos vocês, para todos nós aqui, olha, repensar a atitude das UPPs dentro da comunidade, tirando o direito dos bales serem realizados. Eu sou chamada de mãe loira porque eu sou prova viva de quantos jovens mudaram suas vidas com o funk, com a música, com a cultura popular. Eu sou prova viva de quantos jovens largaram o fuzil para cantarem, para se tornarem dançarinos do passinho carioca, para se tornarem hoje um Naldo, um Nego do Borel, uma Anitta. Então, o funk, ele tem que ser respeitado. Então, hoje é uma vitória ter a voz do funk dentro dessa casa. obrigada, vereadores, obrigada, Câmara Municipal e parabéns, gente, parabéns para os jovens que estão aqui presentes, o Tiago, a Carol, um grande beijo. Parabéns para a gente. Faça essa matéria a seguinte, limitação ordinária e segunda discussão, projeto de lei 398-2017, da autoria do vereador Renato V, que reconhece como de interesse cultural, social e ambiental para o município do Rio de Janeiro, a Feira da Roça Agroecológica e Cultura de Vargem Grande. Em discussão, a matéria, não havendo o que querer discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. O projeto segue a autógrafo. Passa essa matéria a seguinte, limitação ordinária e segunda discussão, projeto, já passou, vereador, pede na segunda agora. Em termitação ordinária e segunda discussão, projeto de lei 447-2017, de autoria dos vereadores Cláudio Castro e Felipe Michel, que tomba como bem de natureza imaterial o escotismo da cidade do Rio de Janeiro. Em discussão, a matéria, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, solicitada a votação nominal pelo vereador, doutor Jairinho. Primeira, só a diz aprovado. O projeto está aprovado, solicitada a votação nominal pelo vereador, doutor Jairinho. Os painéis encontram-se liberados. toim piégam-se liberados. meditação intelectual, 근om poesia, 08, A presidência vai encerrar a votação. 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 Vamos votar, senhores vereadores. Vou encerrar a votação. Vou encerrar a votação. A presidência vai encerrar a votação. Uma compreensão, o próximo quarto projeto a ser votado é um projeto que inclusive foi a razão, inicialmente fui eu quem pediu para que essa sessão extraordinária acontecesse. Eu queria pedir a vereadora Tânia Bastos, que presidia a sessão na semana passada, porque é um título que a gente está programado de entregar para o compositor Geraldo Pereira, um título pós-mortem, celebração do centenário de seu nascimento, que nós vamos já entregar agora, semana que vem. Então eu queria pedir aos senhores vereadores que tivessem essa compreensão. Estou pedindo ao líder do governo que não peça votação nominal, mas mais que isso, que os vereadores, tanto os que estão aqui no plenário, quanto os que estão nos seus gabinetes, que tenham essa consideração e que nos ajudem a chegar no próximo quarto projeto, que é o projeto que concede o título pós-mortem ao compositor Geraldo Pereira, que nós vamos entregar na semana que vem. Caso isso não aconteça, eu vou, de certa forma, passar por um constrangimento, mas isso fica aqui a critério dos meus colegas. Eu agradeço a sua compreensão. Muito obrigado. Em termitação ordinária, em segunda discussão, projeto Lei 532 de 2017, autoria do vereador Carlo Caiado, que dispõe sobre a implantação de um polo gastronômico no bairro de Vargem Grande. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, se há a discussão e votação. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permanecem como estão. Aprovado. Dispensada a redação final, segue a autógrafo. Em termitação ordinária, em segunda discussão, projeto Lei 541 de 2017, autoria do vereador Felipe Michel, que estabelece norma de manutenção e penalidade por depredação das instalações e veículos BRT, transporte rápido por ônibus e da outra providência. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, se há a discussão em votação. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permanecem como estão. Aprovado, tendo sido solicitada a votação nominal pelos vereadores Tarcísio Mota e doutor Jairinho. Com o voto, senhoras e senhores vereadores. Tem que ter 26 votos. Senhoras e senhores vereadores que aprova tomam, permanecem. Obrigado. Como voto, senhores vereadores. Vou encerrar a votação. Faltou alguém votar? Encerrada a votação. Questão de ordem, presidente. Votaram que sim. 20 senhores vereadores, não 4 senhores vereadores impedidos, uma abstenção impedida regimentalmente votar o presidente. O projeto está aprovado. Questão de ordem, presidente. Dispensada a redação final, segue a autógrafa. Pela ordem do vereador Raimond. Eu quero novamente me dirigir aos vereadores que estão aqui no plenário fazer, reiterar o meu pedido. Só faltam dois projetos antes do meu. E, mais uma vez, solicitar ao vereador Jairinho, que é líder do governo, para a gente poder deixar votar os projetos livremente. Só tem dois projetos antes do meu agora. E esse projeto que eu estou submetendo ao plenário hoje é o projeto que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro, pós-mortem, a Geraldo Teodoro Pereira, compositor, que completaria agora 100 anos e temos uma solenidade, temos as festividades do seu centenário. Eu queria contar com a colaboração dos meus colegas vereadores e estender esse convite também a algum vereador que, por um acaso, esteja no seu gabinete para poder nos ajudar. Muito obrigado. Em tramitação ordinária, segundo a discussão, projeto de lei 544-2017, a auditoria do vereador Marcelo Ará, que institui o título amigo do meio ambiente. Em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão e votação. Senhor de vereador, de que aprova, permanece como estão. Aprovado. Dispensada a redação final, segue a autógrafo. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, o projeto de lei 554-2017, a auditoria do vereador César Maia, que dá o nome de Irã Araújo, a trecho inominado no corredor Transcarioca, localizado na décima região administrativa. Em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão e votação. Senhor de vereador, de que aprova, permanece como estão. Aprovado. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, o projeto de decreto legislativo 87-2018, de autoria do vereador Raimond, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro, a Geraldo Teodoro Pereira. Em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão e votação. Senhor de vereador, de que aprova, permanece como estão. Aprovado. Segue a promulgação. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, o projeto de decreto legislativo 93-2018, de autoria da vereadora Tânia Basto, que concede o título de cidadão honorário no município do Rio de Janeiro, a Cristiane Rodrigues. Em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão e votação. Senhor de vereador, de que aprova, permanece como estão. Aprovado. Segue a promulgação. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, o projeto de decreto legislativo 97-2018, de autoria do vereador Luiz Carlos Ramos Filho, que concede o título de cidadão honorário no município do Rio de Janeiro, a Teodomiro José de Freitas. Em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão e votação. Senhor de vereador, de que aprova, permanece como estão. Aprovado. Dispensada, segue a promulgação. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, em votação. Projeto de lei de autoria do vereador Eliseu Kessler, que dispõe sobre a liberação de verbas públicas para a contratação ou financiamento, para a cobertura de eventos, espetáculo, passeata e marchas, as ONGs e associações e agremiações de partido político, fundações, na forma que menciona. A matéria encontra-se em votação. Senhor de vereador, de que aprova, permanece como estão. Aprovado, solicitado a votação nominal pelo vereador Tassísio Motti, Tânia Bastos. Tassísio Motti, Tânia Bastos. Tassísio Motti, Tânia Bastos. Tassísio Motti, Tânia Bastos. Por enquanto, incessivamente, votar o presidente. Total de dez vereadores. Não acordo para deliberar e tampouco para prosseguimento dos trabalhos. A presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca a sessão ordinária para a próxima terça-feira, às 14 horas. Está encerrado a sessão. Obrigado.